Oi pessoal, bem-vindo. Oi pessoal, hoje a gente tem que ver mais um vídeo de vôo, bloco, e a gente tem que ver com a minha irmã. Oi pessoal, tudo bem? E com a minha mãe. Oi. Oi pessoal, tudo bem? Agora volte o jogo aqui com a minha história. Ah, gente, se inscreva no canal, deixe seu lado, que é a página das pessoas que estão ligadas em todas as novas. Vamos lá pro vídeo. Se inscreva no canal da Maria Eduarda Duda Repórter e da Isabela Vairo. Não, não, já tô subindo. É você? Eu tô lá na frente já, eu tô que tô. Você tá perto de mim. Eu tô subindo sem parar. Eu também tô subindo sem parar. Mas mãe, olha, olha, a gente vai subir aqui em casa. Seu nome tem em vermelho, você sabia? Pra mim também tá aparecendo todos vocês de vermelho. Olha, nós três juntas subindo. Tá onde? Ih, a Isabela ficou lá pra trás. Eu tô ganhando agora. Estou na frente. Tô indo de parada. Estou. Para, para, para. Para, para, para. Ela mandou eu parar. Gente, isso nunca chega. Ah. Vem tu lá, mãe. É. Eu pensei que eu ia... Ih, a Isabela passou na frente. Ah, e a Duda. Oi, Duda. Mãe, mas quem me espera? Cadê? Vamos esperar ela chegar. Ela chegou. E aí, ó. Ela chega e vai embora. A Duda caiu. Eu tô na frente. Gente, eu não estou conseguindo subir essa escada. Eu tô lá em cima já. Oi. Ah, a Duda chegou. Oi, Duda. Eu tô lá em cima. Oi. Gente, essa escada é meio complicado. Eu passei de vocês já. Acho que as duas já passaram de mim, né? Oi. Eu tô lá em cima. Essa escada nunca acaba. Eu passei. Eu passei. Eu passei. Eu passei, mãe. Passou, Isabela? Eu também já passei. Eita, Duda, vamos. Só falta eu? É, vamos, Duda. Eu tenho uma mãe. Ok. Olha a trairagem, gente. Olha a trairagem. Eu vou morrer. Eu passei. Estela, mãe. Cheguei. E aí? Onde eu não posso tocar? Num vermelho. É isso? É. Mami, Estela. Ah, você me esperou, bonitinha. Ai, mamãe. Desculpa. Eu tô te esperando. Tchau. Tá vendo? Elas me esperam no final. É isso, amor. Mãe, empurrou. Eu tô na tua frente. Como é que eu te empurrei? Eu me empurro. Pessoal, minha mãe empurrou. É mentira. Gente, eu tô aqui na frente, quietinha. Ó, ó, ó. Deixa eu passar. Indo bem devagarzinho, porque eu não sou boa nesse jogo. Tô aprendendo. Ó lá. O que que é barulho é esse? Eu morri. Alguém morreu. Eu morri. Ah, eu vou chegar, Isa. Mas tá esperando. E o meu nome... Ah, eu morri no final. É do Belly Fini Box. Do Belly Fini Box. Eu não acredito que logo no final, não. É, e é revoltante, né? Meu nome é do Belly Fini Box. Tá bom, gente? Do Belly Fini Box. Eu tenho desligada aí, porque... Ah, Isa já tá indo sem você na tua frente. Olha onde eu vim parar. Ah, caramba, estão aqui atrás. Você não pegou check point? O que que é isso? Você não pegou check point? Ela! Eu vou desligar. Gente, que revoltante. Me colocaram aqui. Você não pegou check point? Ninguém me fala o que que é isso. Você tem que pegar check point, né? Fala, pega check point. O que que é check point, gente? Check point? Você tem que você... Se você pegar o check point, você não volta. E quando você pegasse, que você não pegasse... Isso não é uma coisa de check point, você tem que ver o check point. É isso aqui, ó. Isso aqui. Eu piso. Eu pisei. Por que que não deu aquela hora? Ó, se eu não conseguir passar agora, alguém vai passar pra mim. Eu tô lá na frente. Eu tô desporta, eu tô deserto. Ah, consegui, mamãe, me esperar, mamãe. Ok, ninguém me esperou. Elas tão lá, sei lá onde elas estão. Mãe, eu tô esperando. Já fui. Vai, Duda, passa pra mim. Tá difícil. Tá difícil esse jogo, gente. Olha como é fácil. Eu acho muito complicado. A Duda vai que vai, gente. Caramba, olha ela jogando. Parece eu. Caramba, ela passou. Vou, vou lá em casa. Olha, ela vai na rapidez, danada. Ela já foi. Ai, eu te espero, eu te espero. Calma, eu jogo mais. Joga e espera. Deixa eu jogar. Espera. Ai, meu Deus do céu. Deixa eu jogar. Espera. A Duda não devolve o celular pra sua mãe. Gente, olha o absurdo. Eu vou te colocar a minha altura. Eu acho que eu não vou dar mais pra ela. Isso é tudo. Isabela caiu tudo, e agora? Eu tenho que esperar a Isabela. Duda. Pronto, agora parou. Estou me esperando? Duda. Duda, já cheguei onde você tá. Ele quer ser louco. Eu te espero. Sobe. Caí. Eu espero que a Duda tenha feito, né? Por que eu não paro de cair? Por que eu... Ah. É agora, qual lado eu vou? Este lá. Não, a minha tela. Apareceu uma... Segui a minha tela aqui. Eu estou esperando. Eu tô arrumando o celular, que a Duda deixa de um jeito que eu não consigo jogar. Eu consigo, tá? Sim. Isso, eu vou indo bem devagar, porque eu sou lenta. Eu também vou jogar. Ah, vai tocar no meu e-mail. O que eu fazia isso? Ah, cheguei. A Duda passa de todo mundo. Ah, ninguém espera. É. Eu tô esperando aqui, ó. Bem devagar. Não pode, pessoal, isso. Gente, ó a finura disso que eu vou ter que andar. Como é possível? Você tem que dar de cocairinho. É só... Eu ando rápido. Muito fácil. Fácil? Onde? Tem gente que ainda me empurrar. Vai, mãe. Já me alcançou? Já. Ah, tu que tá atrás de mim. Eu ia te fazer. Não, 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 não. Obrigada, obrigada. Eu não vou. Não vai? Pera aí. Calma, calma. Acabei de chegar. Nem tentei. É que apareceu um ponto aqui. Eu não quero um ponto. Ih, a Isa já foi pro Belelé, ó. Eu vou passar de primeira. Essa daí. Eu posso passar de terceira? Não. Tem que ser de primeira? Ah, eu ia passar. Vamos tirar. Olha, olha, olha. Olha aí a frente. Eu sei passar. Olha. Ela, ela, ela. Olha. Ela é metida. Ela é metida demais. Aí é difícil. Muito difícil. Tô no final. Ah, um. Apareceu esse troço aqui. É, eu tava esperando aquela hora. Isso aí, eu tô ganhando ponto. Eu não sei por quê. Eu ganhei ponto. Eu ganhei ponto. Eu ganhei ponto. Eu voltei. Agora pra ficar. Eu consegui. Eu sou muito boa. Só eu que consegui pra você agora. Não morre. Olha, essa é a sua. Não é mistério. Gente, o vídeo está quase chegando ao fim. A gente não pode passar o tempo todo jogando, né? Não, o vídeo fica muito longo. Mas em breve vamos fazer mais vídeos de Roblox. Eu tô aqui. Não tem pontos. Eu não tô mais vendo a Isabela. Cadê? Nem a Isabela e nem a Duda. As duas sumiram. Já passei de vocês. Eu não consigo passar dessa fase. Eu choro. Eu te ajudo. Eu também vou chorar. Porque é uma fase muito difícil. A mãe já tá aí. É fácil pra caramba. A Duda passa rápido. Sabia? É. Viu? Eu vi. Morreu, né? Eu morri também. Eu caí. Claro. Eu não quero que a Duda passe. Claro, claro. Eu sei a Duda. Obrigada. Ai, porque apareceu no negócio. Deixa eu tentar uma vez na Duda. Tá bom, tenta. Já foi igual a mamãe. A Isa fica brava. A Duda já vem. Ai, eu não posso tentar mais. Gente, a Isa não deixou eu tentar. Você deixa eu tentar. Zairagem aqui. Olha, a Duda passou. E ela vai, ela vai, ela vai, ela vai. E é gol. Bom, gente. Eu vou parando por aqui. Ela ficou brava. Meu Deus. Meu Deus. Eu morri. A Duda vai ajudar a Isa. Pode acabar. Mas não me ajuda. Foi bom estar com vocês. Foi muito bom. Não se esqueçam de inscrever no canal da Isabela Avairo. Não, não. E da Maria Eduarda. Mãe, não acabou. Mãe, não acabou. Por que não? Porque até eu acabar. Olha, a Duda está lá na frente. Até eu acabar. Duda, joga que eu estou esperando a Isa. Para acabar nós três juntinhas aqui, ó. Fazendo um like para foto, gente. Eu vou cair aqui sozinha. Como é que pode? Só que ela está quente. Queima a minha mão. Queima? Está tão quente assim? Já. Mas eu esqueci doendo. Então vai logo que eu quero finalizar este vídeo. Eu não vejo ela chegando. É porque eu estou doendo muito. Minha mão está queimando. Ela morreu de novo. Olha o cheiro do meu dedo. Ela morreu de novo. Bom. A Duba está ali na frente. A Isa Vários está chegando. E vamos ficando por aqui. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau.